Olá amigos do Esporte, está começando mais uma edição do TVL Esporte. E no programa de hoje eu convidei de novo o Rodrigo Casca, que é o técnico do Metropolitano. O time estreou neste domingo no estadual da Série B, empatou em 0 a 0 com o operário de Mafra lá na cidade de Itápolis. E o Rony Aguilar, técnico do Blumenau Esporte Clube, a estreia do BEC aconteceu no sábado à tarde no estádio do Sesi, diante do Camboriú. E o time do litoral levou a melhor, venceu a partida. Casca, prazer em tê-lo aqui de novo. Prazer é todo meu, é importante agradecer esse espaço que vocês têm dado para o Metropolitano, para a gente poder trazer as notícias para o nosso torcedor. Não foi a estreia que a gente esperava, mas dentro do que o jogo propôs, dentro da situação do piso de jogo, principalmente do campo do adversário, eu saí de lá com uma opinião de que a gente somou um ponto. Eu vejo que muitos adversários que forem lá vão ter bastante dificuldade para jogar também. Rony, o empate já não é um bom negócio, como disse o Casca, pra começar o campeonato. Agora, perder e estrear em casa, aí o negócio ficou um pouco pior, né? É verdade. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, de estar abrindo essa oportunidade para nós também, do Blumenau, para a gente estar falando um pouco também da nossa equipe, que os torcedores que estiveram lá no estádio puderam presenciar, diante de todas as dificuldades que a gente teve na nossa pré-temporada, os atletas que entraram ali, conseguiram dar o seu melhor. Lógico, não foi o resultado que a gente esperava, mas a gente tem a convicção de que a gente vai pontuar dentro da competição, foi só o primeiro jogo, mas os atletas se superaram, e a gente acredita que a gente tem muito aí para dar dentro da competição. Pois é, você não pôde estar à beira do gramado, no jogo de estreia, assim como alguns jogadores contratados, porque não estavam liberados ainda pelo BID, que é o boletim informativo lá da CBF. Verdade. A gente voltou ainda mais. Aham, é verdade. A gente pontuou algumas coisas para a direção, que mesmo se nós estivéssemos aí com todos os atletas à disposição, a gente ainda poderia ter um pouco de dificuldade, até porque nós ainda estamos em busca de alguns reforços para que venha qualificar o nosso elenco. Ganha desses atletas ainda, nós não podemos ter aí 100% deles, que foi o caso do Maranhão, do Ramon, do próprio Juan, do próprio Rossetti, o menino que já está aqui desde o ano passado. Então, na realidade, esses atletas também fazem falta, como fizeram, mas aqueles que entraram também se doaram bastante. A gente tem que deixar bem claro isso. Casca, você já colocou em campo aquilo que vinha treinando ou alguém já começou desfocando o time? Dos jogos treinos que a gente fez com a equipe, que a gente tinha uma equipe base, a gente acabou ficando sem duas peças. A gente não teve a estreia do Bruninho, do Meia e do Aine, atacante. Então, nós fomos para lá com duas baixas, infelizmente uma por lesão e outra por virtude também de documentação. Mas é o que a gente passou para o grupo, não poderíamos ficar lá e ficar lamentando as ausências, teríamos que valorizar a presença de quem estava lá e quem entrou em campo dentro do, como eu falei, do que o jogo propôs, do que a gente pôde fazer. Eu acho que todo mundo se doou bem. Fizemos um jogo dentro da realidade do campo. Até um certo momento a gente conversou de que a gente não poderia perder o jogo, somar pontos lá era importante. E eu acho que ficou dentro do que a gente almejou, principalmente lá na questão do jogo no momento, de poder pelo menos pontuar. Sobre o campo, te pergunto, qual foi o maior desafio da sua equipe? O adversário operário ou as condições do gramado, do campo lá em Itapes? Sem dúvida nenhuma, o campo. Com todo o respeito da equipe do adversário, mas o campo ele não propõe o jogo. Te tira a dinâmica, te tira a movimentação. O próprio entrosamento seu ele acaba dificultando até. E aquele ou não adversário ele também cresce, porque ele treina naquele campo, ele trabalha naquela situação e ele acaba crescendo também, se motiva também. Mas a dificuldade maior com certeza é onde foi o piso de jogo. Pois é, Itápolis, uma cidade localizada geograficamente na região norte do estado, próximo de Mato, onde há a sede do operário. Só que Itápolis está completando um século de vida, 100 anos. E por conta disso, estampou lá na camisa do operário essa marca. E aí o operário fez uma parceria e joga lá com apoio, inclusive, do Poder Público Municipal de Itápolis. Mas é uma dificuldade que outras equipes vão encontrar, talvez não tanto se não tiver chuva, porque choveu no segundo tempo do jogo. Deu uma chuva, mas eu ainda penso assim, nós já tivemos essa dificuldade agora. Tu imagina lá na sétima, oitava rodada, jogos de quarta e domingo, como esse campo vai ficar. Se agora ele já não tem condição, era muita areia no campo, foi colocado para tapar buracos. Então a dificuldade, o gramado muito ralo, a bola ficava muito viva o tempo todo. A dificuldade foi muito grande. E com certeza os adversários vão sentir bastante quem for jogar lá. Rony, o gramado do SESI, bom? Bem cuidado? Perfeitas condições. Isso então é uma coisa boa tanto para o Metropolitano como para o Blumenau. Agora, pelas dificuldades do BEC, até para formar um time e colocar em campo, e a tradição que tem o Camboriú treinado por um treinador que vocês conhecem, o Mauro Ovelha, e você passou lá no Camboriú já, né, Rony? É, nós já estivemos lá do outro lado. O Camboriú, ele vem crescendo bastante. Está com uma estrutura, uma estrutura a cada dia melhor, a Casca também esteve lá. Então, para a gente que enfrenta uma equipe assim, dessa forma, a gente tem que tomar certos cuidados. A equipe do Camboriú veio e jogou da forma que tinha que jogar, da forma que tinha que jogar. Nós conseguimos precaver aí de algumas coisas, mas a equipe que a gente tinha em mãos para colocar, como eu falei aqui antes, se doaram bastante. Só que a gente, os atletas entraram no BID ali bem em cima da hora, a gente procurou montar a equipe ali na sexta-feira. Essa foi a realidade. Tanto que nós terminamos com dois atletas que a gente ainda não tinha trabalhado, né, que foi o caso do Fernando, que chegou na sexta-feira e jogou. E, inclusive, jogou muito bem. E o Edmar, que também chegou na sexta-feira e entrou no BID e terminou jogando também. Então, quer dizer, se a gente não tivesse aí esses atletas que mandaram para nós para jogar, basicamente aí a gente só iria ter dois atletas no banco. Sendo que nós não tínhamos... O Wesley, que chegou do Tubarão agora, ele também não teve condição de jogar. Esses dois meninos que estavam no banco, juntamente com o Edmar, são dois meninos de 18 anos de idade, que é o Dick e o Carioca. Os meninos que ainda não têm rodagem, não tiveram rodagem ainda na base, não tiveram tanta oportunidade, mas que estão em processo de crescimento. Então, para ver a dificuldade que a gente teve, que a direção teve para colocar esses atletas em condições para jogar. E, graças a Deus, a gente conseguiu, a direção conseguiu colocar esses atletas para jogar e nós tivemos condições de jogo. Pois é, você falava aí no Tubarão. O Tubarão é o único time de Santa Catarina que segue na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Venceu o Brusque nesse domingo por 2 a 1, depois de perder o jogo de ida por 1 a 0. E nos pênaltis, ganhou de 4 a 3. Vai enfrentar na próxima fase o São José de Porto Alegre, que também eliminou nos pênaltis o Novo Hamburgo. Então, o Brusque, que foi eliminado pelo Tubarão, e o Inter de Lages, que perdeu para o Uberlândia por 3 a 0, eles estão eliminados fora da Série D. Mas eu fazia a pergunta anterior, dada tantas dificuldades, 1 a 0 para o Camboriú, o Beck vendeu cara essa derrota. Sim, apesar de tudo o que aconteceu, a doação que os atletas tiveram, nós criamos oportunidade de gols, chegamos com, se não me engano, aos 5 minutos com o Juninho pela esquerda, cruzando para o Afonso, que teve uma oportunidade de fazer o gol, se fizesse, teoricamente, a partida poderia mudar. Logo em seguida, o Neus teve uma, que o Roger defendeu, e logo depois ele girou para cima do meu atleta e acabou fazendo o gol. A derrota veio, mas a gente vendeu caro, e a gente entende que, pela qualidade do Camboriú, que, na realidade, juntamente com outras equipes de grande investimento, é uma equipe favorita para chegar, para subir. A gente vendeu caro a vitória aqui dentro para eles. Rodrigo Casca, o jogo lá em Itápolis, esse empate em 0 a 0, o placar diz o que foi o jogo? Ou o Metropolitano, no segundo tempo, teve a oportunidade até de fazer o gol? Não, é um resultado justo. Eu vejo que as duas equipes, em termos de ofensividade, criaram muito pouco. Eram uns lampejos, em alguns momentos, das duas partes, né? O jogo, muita bola parada, muita falta, muito escanteio, onde as duas equipes se defenderam muito bem. Mas eu vejo que o resultado de 0 a 0 foi o resultado mais justo. Tinha muita gente lá no estádio ou não? O torcedor nosso compareceu, né? Acho que em torno de umas 60 pessoas. E do adversário, devíamos ter umas 300, 350 pessoas. É, o Metropolitano tem por tradição o seu torcedor acompanhar o time em jogos fora. 360 pessoas somando o torcedor do Metropolitano. Isso, isso. Aí, não é muito longe, Mafra, mas parece que o pessoal, o torcedor mesmo do Operário, não foi ao estádio, né? É, estava também um domingo frio, né? E naquela região é mais frio do que o normal, né? Nós chegamos no sábado lá, final da tarde, a temperatura muito baixa, né? E no domingo também. No horário do jogo, estava o tempo nublado, já ameaçando chuva, né? Então, talvez o torcedor também acabou se assustando um pouco, né? Mas é normal, talvez uma estreia também, início de competição. Quem sabe aí, no decorrer da competição, melhore o público. Pois é, tu falasse que o placar foi justo por aquilo que as duas equipes fizeram, 0 a 0. Agora, o teu goleiro fez umas defesas importantes no jogo. Foi bem, né? Acho que vem feito um excelente trabalho aí com o Córdoba. Eu acho que todos eles estão preparados, né? Em alguns lances, ontem na partida, ele foi fundamental para nós. No segundo tempo, o goleiro deles também, né? Se apresentou muito bem em alguns momentos também. Mas assim, vejo que é um goleiro que tem crescido bastante, né? Já tem uma certa experiência na competição também. Já tem mais tempo de casa também. Então, tudo isso ajuda, né? Ele se sentiu bem à vontade antes no jogo. Acabou nos ajudando bastante. Pois é, por falar em público, tinha o quê? 350 pessoas no SESI também, sábado, na estreia do BEC com o Camboriú? Por aí. Eu estava na arquibancada ali e o público que estava ali apoiou o tempo inteiro. Até mesmo quando acabou o jogo, reconheceram ali. E ali tem os torcedores apaixonados. Aham, aham. A marca do BEC é muito forte. É um clube que vai completar 100 anos no ano que vem, né? Tem toda uma história aí, né? Aham. Então, é unir forças, é juntar forças, entender o torcedor, a comunidade que a gente está num processo. E esse processo a gente crê que as mudanças que estão acontecendo, se há de mudar, é para o melhor. E com certeza a gente vai, a gente vai arrancar a camisa do BEC. Pois é, é o Blumenau, que é quase centenário, contando lá desde o Brasil, passando por Palmeiras e agora Blumenau e essa nova formatação do BEC, esse recente. E aí tem o Marcílio Dias também, que é centenário, o Almirante Barroso, que estava com o futebol inativo por um tempo. Por falar no Marcílio Dias, ele empatou 3x3 com o Fluminense de Joinville. O Juventus, que ganhou, vai ser o adversário do Metropolitano agora na quarta-feira. O Guarani, que perdeu nesse confronto para o Juventus, vai ser o adversário do BEC lá em Palhoça, também na quarta-feira. E nós tivemos o Barra, que ganhou do Barroso por dois anos. Então, não teve algo extraordinário nessa rodada inaugural do campeonato. Ou alguém surpreendeu? Não, eu vejo que essa primeira rodada, ela demonstrou realmente o que vai ser a competição. É indiferente, eu acho, de investimento, de história, de camisa. Quando a bola rola, a segunda divisão, ela é com bastante dificuldade, né? A gente sabe que, sabemos de algumas equipes que têm sim um investimento maior, mas dentro de campo todo mundo quer mostrar trabalho, quer aparecer, quer arrumar uma situação melhor, né? Então, ali dentro de campo tudo se resolve ali dentro. Então, nós temos que estar sempre muito focados, muito concentrados. É o que eu falo para os atletas, que é uma divisão muito difícil de se jogar. Eu tenho essa experiência, conheço bem a divisão e por alguns momentos o nível técnico, ele cai. Eu falo para o torcedor até do Metropolitano, que está acostumado a ver a primeira divisão e há 15 anos, né? Você sabe que você vê jogos contra o Chapecoense, contra o Criciúma, Bahia e Figueirense. Essa é uma situação. Hoje a gente foi lá enfrentar um operário de Mafra, por exemplo, num campo já com maior dificuldade, né? Então, nós temos que ter essa inteligência, eu sempre falo, a humildade de reconhecer que hoje nós estamos numa divisão abaixo, né? Nós temos que ter essa inteligência de saber passar por esse momento, né? E com certeza a gente vai conseguir e vamos aí trabalhar para a gente voltar à elite do Catarinense. Rodrigo Casca, técnico do Clube Atlético Metropolitano. Rony Aguilar, técnico do Blumenau Esporte Clube. Participa conosco aqui do TVL Esporte, que faz um breve intervalo. Então, fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui pela TVL, no TVL Esporte, hoje com a presença do Rodrigo Casca, técnico do Metropolitano e do Rony Aguilar, técnico do Blumenau Esporte Clube. O Brasil fez um amistoso neste domingo, venceu em Viena, Áustria, por 3 a 0. Foi o último amistoso antes da estreia da Copa, que será domingo que vem, 3 da tarde, hora brasileira, com a Suíça. Rodrigo, aproveitar o teu conhecimento, a tua vivência no futebol. Além do jogo de estreia, que será contra a Suíça, depois tem no dia 22 a Costa Rica e para fechar a fase de classificação a Sérvia, aí já na quarta-feira do dia 27. Passa tranquilo em primeiro o time do Tite? Olha, eu como brasileiro quero dizer que sim, confio muito. Vejo que depois que o Tite assumiu a nossa seleção brasileira, começou a se ter o prazer novamente de assistir jogos. Começamos realmente a ver com outros olhos o nosso futebol brasileiro. Mas confio, confio até poder até te adiantar que eu estou muito esperançoso assim que a gente volta a ser campeão mundial nessa Copa do Mundo. vejo uma equipe muito qualificada e que entendeu o trabalho. E como eu falei, que voltou a dar aquela vontade realmente no brasileiro de acompanhar os jogos. Os jogadores mesmos já estão também num clima diferente do que a gente via antes. Então estou bastante convicto. E até ontem, o jogo por ter sido de manhã, eu acabei usando um pouco disso na pré-eleção também nossa. E que não se tem mais bobo no futebol, a gente fala. Então as dificuldades a gente vê já lá nessas seleções aí. Hoje se marca muito. Hoje se a gente não tivesse o Neymar, o próprio Jesus ali que fez um lance diferente, o Coutinho. São jogadas individuais, características deles, para poder decidir um jogo. Porque hoje se não tivesse as peças aí realmente, com certeza a gente ia enfrentar muitos problemas também. Rony, um time com talentos, bem escolhidos, bem treinados pelo treinador. É um caminho tranquilo também, você acha assim, do Brasil? Com certeza. Eu acho que a autoestima de todos voltaram, né? Acho que hoje todos têm a alegria de ver a seleção brasileira. Eu acho que hoje nós temos uma esperança e uma expectativa aí de que o Brasil volte novamente a vencer uma Copa do Mundo. Eu acho que essa arrancada aí, ela começou pelo Tite, né? Que hoje tem aí a maioria dos seus atletas aí em mãos. Passaram alguns jogadores ali por ele e pôde escolher bem. Eu acho que o Brasil está no caminho certo e a gente espera aí que vença. Pois é, a Copa do Mundo começa agora no dia 14, quinta-feira, no horário do meio-dia, hora brasileira, com o jogo da Rússia, né? Que é o país sede da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. No grupo A, além de Rússia e Arábia Saudita, tem o Egito e o Uruguai de Cavani, de Soares. E o Egito, né? Salá, machucado. Acho que só depois da segunda fase é que o Egito passa. Então, nos próximos dias aí vamos ter muita qualidade, muito futebol. E fica a nossa torcida, como falávamos aqui, para a seleção brasileira não poderia ser diferente. E algumas competições, o Campeonato Brasileiro da Série A para agora, na quarta-feira. A Série B segue durante a Copa, a C segue durante a Copa, a D e assim vai. Inclusive, a B aqui do catarinense vai ter que conceder as datas e horários. Mas agora, na quarta-feira, o Metropolitano estreia em casa, junto com seu torcedor, contra o Juventus que nós falamos. Começou ganhando 1 a 0 lá no João Marcato. É um adversário que eu tenho acompanhado as contratações, a montagem do elenco. E ontem já fez seu dever de casa. Venceu uma equipe forte também, que é o Guarani da Palhoça. Uma equipe muito rápida, uma equipe muito técnica, a do Guarani. Então, ontem, com certeza, o Juventus teve dificuldade no jogo, mas fez o seu trabalho, fez seu dever de casa, fez três pontos. Agora vem contra a gente. Nós temos que fazer o nosso dever de casa agora. Esperamos aí, na quarta-feira, contar com o apoio da nossa equipe. O torcedor, às oito e meia, para que a gente possa ir à nossa primeira vitória na competição. Pois é, porque vamos ter que pensar disso aqui para o Saulo, semana passada. O próximo jogo seria em casa. É em casa, agora tem que mudar a data, dia 17, que coincide com a estreia do Brasil. O Beck joga em Palhoça, no Renato Silveira, meia hora antes começa o jogo de quarta-feira, 8 da noite, com o Guarani. Isso, 8 da noite. O Guarani que também perdeu, né? Eu estive acompanhando o Juventus e o Guarani. O Guarani, com um jogador a menos, se impôs o tempo inteiro. Então, uma equipe muito forte, como até o... Ainda é o Amaro que comanda lá? O treinador é o Ramírez. Mas o Amaro está sempre ali. Ele faz parte da direção também. Então, uma equipe muito bem treinada, muito bem montada. O Juventus, na oportunidade que teve, numa bola parada do Guarani de Palhoça, soube sair num contra-ataque por um pouco de excesso de confiança. Eu vejo, assim, dos atletas do Guarani, que teoricamente, assim, mais preparados, com vigor físico, melhoram esse excesso de confiança. Perderam a bola e sofreram contra-ataque. E ocasionou uma penalidade que até foi expulso, o lateral direito do Guarani, que foi convertido em gol. E a equipe do Guarani não conseguiu fazer o gol e acabou saindo perdendo. Mas a equipe do Juventus, uma boa equipe, como o Casca falou, uma equipe bem veloz. Mas a equipe do Guarani de Palhoça é uma equipe muito bem montada, muito bem forte. É, a expectativa é que tu estejas ao lado do campo, assim como aqueles jogadores que não atuaram por conta da liberação no Bid no jogo de estreia, né? Vai ser um reforço importante para o time do Bid. É, é o que a gente espera, que a direção trabalhe agora, nesses dois dias aí que antecedem o nosso jogo, para que esses atletas que não tiveram condições de estar em campo, que venham estar agora para nos ajudar. Você perdeu o Rafael Schmidt, qual é que foi o problema dele no joelho? É, ontem, acho que 10 minutos de jogo já, né? A gente teve que fazer a troca de zagueiro. Ele teve uma entorce no seu joelho. E já está hoje, já fez o exame agora de manhã. Estamos esperando o resultado, né? Já vai começar o tratamento, né? Esperamos aí que não seja nada grave, né? Que ele possa continuar o trabalho, que é uma peça importante para a gente, pela sua liderança, pela sua qualidade. Então estamos aí esperançosos que não seja nada grave. Pois é, e o reforço que tu vai ter indiscutivelmente é jogar junto com o torcedor na quarta-feira no SESI. Exatamente, né? A gente sabe que o torcedor do Metropolitano sempre acompanha, né? Juntos agora nessa nova fase aí, que é a segunda divisão, né? Para voltar realmente aí e colocar o Metropolitano aí no seu patamar maior. Casca, eu convidei você aqui, como técnico do Metropolitano, na estreia, o Rony, técnico do Blumenau. É natural do jornalismo esportivo que se traga aqui figuras que comandam o time, seja na direção, seja no comando técnico, que é o caso de vocês, seja um jogador. E esse lado também profissional de vocês, porque vamos ter o confronto beck e metropolitano, os confrontos, né? Esperamos que sejam mais do que dois, para vocês chegarem lá na reta final, brigarem por vagas de acesso. Para que também esse exemplo aqui de estar lado a lado, que o torcedor também tenha esse respeito, esse carinho, porque são dois times da cidade e eu acho que tem que conviver em harmonia. Com certeza, né? A gente se conhece de mais tempo já com o Rony. E eu digo assim para o torcedor, né? Que hoje nós já passamos uma situação complicada a nível de país, né? Em termos políticos, né? E se nós, o esporte, se tratando da paixão maior que é o futebol, eu acho que é o que ainda respira nesse país aí, né? Então eu vejo que tanto o torcedor tem que ter sim essa rivalidade, porque se não tivesse também não teria a graça, né? Mas que seja sempre uma rivalidade sadia, né? Torcedor que for ao estádio, saber que no outro dia é pai de família, que tem que trabalhar, que tem que correr atrás dos seus afazeres, né? E nós vamos estar sempre brigando pelo melhor, pelo escudo que a gente estiver representando nesse momento. Mas sempre se respeitando, né? Sempre tendo a lealdade e transmitindo para que os atletas e comissão técnica levem isso ao torcedor, levem a esse país nosso aí uma situação boa de harmonia, que realmente é o que a gente está mais precisando. É bem isso. Eu acho que o Casca, acho que ele acabou falando tudo aí, né? Eu acho que a gente tem que ter essa unidade fora de campo. Eu acho que dentro de campo ali a gente faz ali o nosso ganha-pão. Mas fora de campo a gente tem que dar esse exemplo. Até mesmo dentro de campo também, né? Nós somos aí figuras públicas. A gente tem aí essa imagem para passar para aqueles que estão em casa, para aquele torcedor que vai ao estádio, que pega ali o seu dinheirinho, vai ali, compra o seu ingresso e vai lá no estádio para torcer para a sua equipe. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo aqui e tem que mostrar essa unidade, isso que a gente tem aqui de melhor, que é o respeito um pelo outro. Isso é a realidade. Pois é, e tem famílias com torcedores do BEC, do Metropolitano, tem colegas de trabalho que trabalham no mesmo ambiente, que torcem para um para o outro, né? Às vezes lá na faculdade, na escola também é assim. Então, esse é o caminho de paz. Outro dia se encontrar no trabalho, poder tirar um sarro, né? Poder comemorar a vitória do seu clube, eu acho que isso é importante. Eu tive a passagem também pelo BEC também, né? E eu sempre tive muito respeito, né? Respeito, né? Realmente, eu sempre falo que é o que restou da história toda do BEC, que é o... Eu sempre falo que é o torcedor, né? O torcedor do BEC é o patrimônio maior do clube, na verdade, né? E o Metropolitano não foge à regra, né? Então, nós temos que ter esse respeito e fazer com que entre eles também exista esse respeito, essa união. Vocês, e até o Rony lembrou bem, chegaram a trabalhar lá no Camboriú em épocas diferentes também, né? Então, o futebol é assim, hoje você está aqui, amanhã está lá e... Isso é do profissional, né? Eu estive ali no Camboriú em 2014, 15, 16. Tive uma passagem pelo Mato Grosso do Sul, pelo Naviraí, o Casca estava no Toledo, né, Casca? A gente trocou algumas figurinhas também, fizemos até amistoso junto, na preparação de ambas as equipes, então, acho que a gente tem que ter essa interatividade aí fora de campo também. Eu falei que, durante a Copa, a Série B do Catarina se prossegue, assim como a Série B do Brasileiro. E nós teremos já, nesta terça-feira, oito e meia da noite, no Scarpelli, o jogo do Figueirense com o Sampaio. O Havaí joga na sexta, fora de casa com o Boa, né? E o Cristina também, fora de casa, pega o Oeste lá em São Paulo. Série A, eu chamo a atenção para a rodada que começa nesta terça-feira, com o jogo às 21h30, no Morumbi, São Paulo e Vitória. Quarta-feira, quatro da tarde, no Independência, América e Chapecoense. A noite, o complemento da rodada, mas acho que o jogo principal aqui é o das 21h, entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo abrindo uma vantagem considerável, né? Cinco jogos, cinco vitórias seguidas. É flamenguista também, né? Sou, sou, sou. Na verdade, hoje, eu sou metropolitano, né? Mas eu gosto do Flamengo, sou, sim, torcedor do Flamengo. E acho que nos pontos corrida é muito importante fazer o que o Flamengo tem feito, né? Que é essa arrancada aí, essa diferença de pontos para os outros adversários é bastante importante. Vamos ver na virada de turno, né? Os brasileiros aí têm comprovado muitas vezes que é virada de turno, as equipes que estão à frente, né? Se ela não cair, eu acho que ela mantém aí, consegue, quem sabe, buscar o título, que seria muito importante. Tem que ter elenco, né? Com certeza, o elenco que faz a diferença. E tem mais, tem clubes aí na Copa do Brasil, na Libertadores, Sul-Americana. Você tem alguma identificação, assim, de paixão por um clube, não? Eu gosto do Flamengo. Também? Estão tão felizes. Você vê que já é dois no mesmo lugar, né? É, aqui tem um corintiano também, e um gremista, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí, né, os próximos jogos. Essa parada, para muitos, vai fazer bem, para outros, não. E aí, reforços chegando no Metropolitano ou não? Estamos, essa semana, a gente deve estar definindo duas contratações, né, que já estavam em pauta, já. E esperamos aí que consiga aí a diretoria finalizar isso, para que eles venham se apresentar e juntar junto com o elenco. Eu ia te perguntar o mesmo, mas acho que você está mais na torcida para liberar quem está contratado lá no BID, do que pensar em reforços. Primeiramente isso, e depois a gente buscar outras peças aí, que a gente sabe que a gente precisa. Rony, o que tu espera desse campeonato? Equilibrado, como disse o Casca antes? A competição ainda é difícil, tem clube de bastante investimento, né, a gente está buscando aí a nossa melhor dentro da competição, que começou agora e a gente espera fazer um bom trabalho. Eu quero aqui no final do programa fazer uma homenagem, porque nós perdemos no final de semana uma figura histórica do futebol barriga verde. Estou falando de Nilton Teixeira de Melo. O Nildo Teixeira de Melo, Teixeirinha, está aí a imagem do Teixeirinha, morreu sábado aos 94 anos de idade, tive a oportunidade aqui mesmo na TVL, no programa Nossa Gente, entrevistá-lo, né, ele fez muita história no futebol de Santa Catarina, jogou aqui no Palmeiras, né, que hoje é o Blumenau, jogou no Olímpico, passou pelo Carlos Renault, a camisa ali no fundo, é, do Carlos Renault, e o curioso disso tudo, rapaziada, é que o Teixeirinha foi considerado o craque eterno, o melhor jogador de todos os tempos de Santa Catarina, com a camisa do Palmeiras, e ele nunca foi campeão catarinense. Fizeram uma certa ocasião, combinado, Bangu, que o Bangu era forte, no Rio de Janeiro, e o São Paulo, para representar a seleção brasileira para jogar na Europa. Ele deixou, convidado que foi, de jogar no Milan, da Itália, porque ele queria garantir o emprego dele na estrada de ferro aqui em Santa Catarina. Não era, com certeza, uma outra época, né? Com certeza. Como as coisas mudaram. Mudaram. Então, nossa homenagem ao Teixeirinha, que morreu, repito, aos 94 anos de idade no final de semana. Casca, obrigado por estar aqui mais uma vez. Sucesso nessa caminhada do Metropolitano na série B do Catarinense. Obrigado pelo espaço cedido e sempre que for, né, convidado, a gente está à disposição. Só lembrando, né, que no domingo, que a seleção brasileira joga à tarde e o Metropolitano vai jogar às 11 horas da manhã no estádio do SESI, né? Então, teve essa alteração até para o torcedor também poder acompanhar a seleção brasileira à tarde. Muito bem. Rony, o mesmo sucesso, né, você como profissional que é e com o Blumenau, que nós falamos aí, tem uma história e uma torcida que é o seu principal patrimônio. Verdade. Obrigado pelo espaço cedido para a gente estar falando um pouquinho do Blumenau. E a gente espera aí, juntamente com o torcedor, a comunidade, que a gente prossiga aí, e a gente continue fazendo aí aquilo que realmente a gente veio aqui para fazer e que a gente tenha sucesso aqui dentro do Blumenau. Rony Aguilar, técnico do BEC, Rodrigo Casca, técnico do Metropolitano, o Metropolitano que no Sub-20 jogou neste domingo, ganhou do Guarani no primeiro jogo da final do Municipal por 6 a 1. Está encaminhado o título aí no jogo de volta no Guilherme Anze domingo que vem. Não teve a mesma sorte no Sub-17, no Juvenil, perdeu para o Almirante Barroso 3 a 1 sábado lá em Jaraguá do Sul e acabou ficando com o vice-campeonato estadual da categoria. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes. A todos, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri